O teu nome é Mateo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro Qual é que é a tua cor favorita? O verde Onde é que nasceste? Na Argentina O que estavas a fazer no dia de 8 de dezembro de 2022? Estava em minha casa festejando a minha família e a minha amiga Festejar o que? A Copa do Mundo Qual é que é o teu animal fervorite? O leão Que idade é que tens? Qual é que vai ser o teu número na camisola? 32 Porquê? Porque me gusta Onde é que estavas na passagem de ano de 2022 para 2023? Na casa de um dos guruguês sobre o plantel A casa de quem? O Seba, Coate E quem é que está a falar mais? O Barte e o Franco Israel Quem comeram? Carne, a morir E a que horas é que estavas na casa? Eh... Dois da manhã Usas pé direito ou pé esquerdo? Derecho Qual é a tua posição? Mediocampista central Qual é que é o teu prato favorito? O asado De que? De carne Carne de que? De vaca Muito bem Como é que se pronuncia o teu último nome? Tan longo Tan longo E como é que se sente para as seguintes clubes de Sporting? Contento Muito contento Dois da manhã Dois da manhã Que se sente para as seguintes clubes de Sporting? Derecho Dois da manhã Dois da manhã Dois da manhã Dois da manhã Transcrição e Legendas Pedro Negri